Corpo e Alma está de volta e estamos conhecendo como funciona técnicas interessantes também do Shiatsu. Mas antes eu tenho um recadinho muito importante, é um agradecimento. Eu quero agradecer o apoio das lojas Seguimagem. A Seguimagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Seguimagem que você vai conhecer toda a linha de produtos. É www.seguimagem.com.br. E nós estamos aqui com a Cíntia Moraes falando sobre o Shiatsu. Na saída a gente perguntou, estava falando sobre dores, né? Se essa técnica dói, dói no corpo quando a gente recebe um Shiatsu. Então, aí a postura de cada profissional. Nós temos já a técnica já há algum tempo do Zen Shiatsu. o que seria isso? Zen Shiatsu. É, do Matsunara. Ficar zen e tal, receber uma massagem, ficar zen. Mas a ideia é essa, porque na realidade, assim, você pode optar por ficar cutucando, cutucando, dissolvendo, dissolvendo, mas assim, a pessoa que procura, que me procura, quando está com muita dor, eu não começo diretamente na dor. Eu vou relaxando por outras regiões do corpo, se é na coluna, vou do pé e vou subindo, vou subindo até chegar. E quando eu chego no foco da dor, eu vou devagar dissolvendo. Obviamente, como eu já dissolvi outras regiões, já harmonizei os canais, já harmonizei os pontos, vai estar com menos dor. Aí, o que a gente faz? Aí, você vai alongar até chegar no foco. Quando eu chego no foco, assim, 50%, né, se for uma dor muito, né, incisiva, já vai ter ido embora. Aí, é um acompanhamento, é uma entrega. O terapeuta, ele tem que se entregar para o paciente. Assim, eu não sou dona desse corpo, né, a minha mão é uma mão invasiva. Se eu não cuidar, pode ter uma melhora, mas eu não vou conquistar essa pessoa, que o motivo maior, que é a própria cura. Olha, Cintia, vou te contar uma coisa. Eu já vi gente com hematoma. Com hematoma, é correto? Quer dizer, quando surge um hematoma, não é sinal de que alguma coisa passou do limite, hein? Pois é, eu também concordo com isso. Mas, assim, aí a gente vai colocar, assim, qual é o jeito que as pessoas costumam aprender a vida, né? Não tem gente também que obedece demais? Não está suportando aquilo, mas isso, mas não fala nada. Não fala nada porque é feio e porque aprendeu na vida que o masoquismo faz parte do próprio aprender da vida. Não, não faz não, gente. Pois é, pois é. A gente cada vez mais está aprendendo o que não é. É uma entrega, é uma conquista nesse processo. Então, assim, eu não uso essa técnica. Eu prefiro ir mais suave. Algumas pessoas até falam, mas você é muito suave. Mas é muito suave no sentido, é, para conquistar. Obviamente, se a pessoa não, eu gosto de uma massagem mais firme. Mas vai haver momentos que a gente vai com delicadeza, mas quando necessário, essa mão pega o paciente e dá sustentação. Porque, senão, como é que você vai conquistar o paciente? Mas tudo isso pode ser feito de uma maneira harmoniosa, com equilíbrio, moderação, não é? É, a proposta é essa. Agora, isso a gente pode configurar, assim, num estilo? Há estilos de chiatos? Há vários estilos de chiatos, mas só para complementar, é necessário essa entrega. O terapeuta verdadeiro de chiatos é uma entrega entre ele e o paciente. Tanto que a gente ouve a respiração e, através, a nossa respiração e a respiração do paciente, a gente vai desenvolvendo o trabalho. Ele não está fora. Eu não estou fora do que está ocorrendo aqui. Eu faço parte desse processo. Só na medida que eu quero relaxar, harmonizar, eu vejo que cada vez o meu paciente está tenso. Então, assim, opa, eu preciso mudar o estilo desse momento para, de novo, reconquistar ele. A gente observa que você tem muito amor pelo que faz. Ah, eu gosto. Você está falando e sentindo o tempo todo. Parece que você está sentindo um paciente aqui, você está cuidando, você está... É muito bacana. Quanto tempo dura uma sessão dessa? A massagem dura uma hora. Uma hora. Uma hora é o começo de todo esse processo. A gente faz uma anamnese com o cliente para saber quais são as necessidades dele. E, a partir de então, a gente vai dar andamento à necessidade dele. Quanto tempo se precisa estudar para fazer isso? Então, as escolas dão dois anos de estudo, né? Mas, obviamente, tem complementações. Você pode fazer uma reflexologia, você pode fazer aurículo, você pode fazer uma acupuntura, a mocha-bustão, que vai te... São outras técnicas. Aliás, o xiatus é aplicado em todo o corpo? Todinho. Todas as partes do corpo? É. O xiatus é aplicado. E aí vai depender do estado. Da necessidade do paciente. Mas não tem, assim, parte do corpo que não possa receber. Quando a pessoa está com uma luxação, quando uma pessoa quebrou alguma coisa... Aí é contraindicado, né? Sim. Aí você não vai chegar, obviamente, né? É uma questão de bom senso. De machucar. Uma pessoa grávida, ela pode receber. Mas, obviamente, você não vai inserir força nenhuma, né? Com o bebê. Você vai acalentar e dar força, inclusive, para essa mãe surgir com mais, né? Uma pessoa idosa. É isso que eu ia te perguntar. Crianças, idosos. Então, o idoso, você vai dar qualidade de vida a ele. Você também não vai ficar cutucando ele nas articulações, porque não sei o quê. Não cabe isso ao terapeuta. Você tem outras técnicas, outro jeito de chegar, inclusive, para que a dor não fique tão forte nele. Uma criança. Você pode aplicar, inclusive, escova nos medianos, porque... Aplicar escova? É, porque um bebê... Você não vai... O bebê não gosta de muita gente mexendo, né? Ele quer ficar mais aconchegado com a mãe. Mas, se é um bebê muito chorão, que tem cólicas e tal... Mas o que é escova? Uma escova de cabelo. Ah, escova de cabelo mesmo? É, com as cerdas macias. Você faz os canais. É o carinho, né? É, exato. É o aconchego. É o primeiro momento que você apresenta o toque como uma coisa prazerosa. E não dolorida. Não dolorida, cutucando, luxando, até criar uma nova concepção de afeto e de carinho. A gente está falando do receber fisicamente e energeticamente. Quando uma pessoa está com o terapeuta, ela está recebendo a energia também desse terapeuta? Desculpa. Então, é importante isso. O terapeuta, ele não pode doar a própria energia dele. Independente se o paciente, entre aspas, está carregado ou não. Porque se ele tem cinco pacientes no dia, ele não chega até o final dele. Então, na realidade, ele concentra a energia pessoal dele no rara, que é uma ligação com o todo, com o corpo e mente tranquilo. E tem um espaço até chegar ao cliente. Ele tem que fazer essa separação. Porque não é a energia pessoal dele que vai lidar com o paciente. Isso não é um estado de loucura, isso. Ele tem que fazer essa separação. Inclusive, que o paciente não tem nada a ver com as suas questões pessoais. Então, paciente é paciente, terapeuta é terapeuta. Já pensou? Pega o máximo, sua terapeuta com raiva. Exato. Está vendo o chiato realmente, ou magoado, enfim. É, então. Vai deixar mais problemas do que resolver. Por mais que você seja a minha pessoa. Para terminar, que a gente está no finalzinho. Tem alguma região do corpo onde o chiato não funciona? Não. Como são canais energéticos, você harmoniza o paciente. Então, não tem como chegar. A energia está correndo, está fluindo, harmônica. Então, todo o corpo é beneficiado com isso. Corpo e Alma, então, vai ficando por aqui com essas dicas preciosas da Cíntia Moraes. Deixa um telefone ou e-mail de contato que você preferir. Então, o meu e-mail e meu Facebook é o ctmorais15.com E eu também atendo no espaço, que é um salão com uma proposta muito bacana, que não só sou eu que sou massagista, massoterapeuta, mas a cabeleireira, esteticista, manicure. Que bacana, um salão de beleza, porque não adianta você querer ficar bonita só por fora, não é? Tem que estar saudável, tem que estar com as emoções legais. E a proposta exatamente é essa, é todo mundo, inclusive a cabeleireira, a manicure, está todo mundo voltado. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Está todo mundo nessa sintonia. E lá o telefone é 2695 6063. 6093, desculpa. Está aparecendo aí na sua tela, você anota direitinho. E é bem bacana a proposta de ir lá e de estar conhecendo. Com certeza, com certeza. Mais uma vez, todos conhecendo lá. Adorei, Cíntia Moraes. Muito obrigada por ter vindo, viu? Agradeço essa oportunidade. E a gente agradece fundamentalmente a sua presença. Até breve, então, no próximo programa. Muito obrigada e um forte abraço. Agradeço essa oportunidade.